Batadinha, fritão, dois, três Batadinha, fritão, dois, três Eita, meus amores! Vamos embora porque hoje é dia de viagem Sabe onde nós vamos? Não Pá bonito, meu amor! Finalmente um bonito nesse programa! Aleluia! Combinou todo mundo de vindo Pra aqui pra TV logo, são 6 horas da manhã E tem quem aqui, só eu? E minha mulher Só que agora, ó, vou ficar esperando o Andy? Vou ficar esperando o do Badoc? Vou ficar esperando o Júnior? Vou não, meu amor, eu vou atrás de todo mundo Ui! Me aguardem, o Andy, vou pegar você em casa Júnior tá em gravatar, vou pegar também E Nick é ansioso, já foi pra bonito desde o final de semana passado Porque ele disse que tinha um trabalho pra fazer lá Mentira! Tava nos stories, comendo, dançando, acendendo velas Senhor, repreende, amarra, bota fogo Queima, ressuscita essa galinha! Boa tarde, vocês! Porque hoje é dia de trabalho, meus amores Vem com a Mari Vem com a Mari Jorge, vem cá! O Andy disse que não trouxe nada pra gente comer Pra você disse que ia arrumar cuscuz Eu disse pra trazer comida pra todo mundo Você disse que ia arrumar cuscuz Eu tô morrendo de fome, só tomei um café preto Cadê o café? Você não trouxe pra gente, tem uma térmicazinha Aquela... Só um dedinho Tô com provado o café de Juarez, menino? Como é que é? Tô com provado o café de Juarez, menino? Que isso! Tô com provado o café de Juarez, menino? Senhor, eu tenho um investimento, por favor Mais respeito, se não quiser um barrado Que é com tudo Essa tua! Pera aí! Olha essa tua! Essa tua! Ah, vai cacera! Ah, pois vamos simbora! Vai, senhor Orlando! Sinta, senhor Orlando! Vamos viajar! Por que tal, onde simbora já tem o lugar dela? Tá de cinto, viu? Bote o seu! Bora, amiga, pegar a Júnior Vamos buscar a Jota! Quem? Quem? Quem você... Uma hora dança Que a perra da bexiga Você chega a ser na casa da pessoa Que a sua liga A casa nem é minha, é É da minha solta O quê? O que que aconteceu? Amiga, a gente fica falando Daí roupa dele cinza Mas até que era melhor É, eu acho Eu reclamei de ir pra cá pra fora Agora realmente Dá A gente tá pensando Que vão pra alguém Pra academia A outra tá pensando Que vai pra academia Da cidade Acho que ela se faz Coitadinha, entendeu? É que vai pro sítio, né? Pro sítio Se é melhor Mas vão ter provas Vão ter provas E a gente vê o quê No reality show? Que tem que tá pronta Tem que tá com a calça afogadinha Tem que tá com o sapato Por acaso, aqui Vê meu... Tá livre? Ninguém vê coisa nunca, viu? Tá jurando que vai pra academia Amiga, eu tô pronta pra feita Qualquer adversidade, querido Me bota pra pular um negócio Eu pulo Me bota pra escalar Eu escalo E assim vai Pois é Eu já sei que você vai pra trepar Eu vou arrasar Eu vou mesmo Porque eu já estou pronta Eu estou aqui Cheia de elasticidade Eu vi o estrado Eu vi o estrado, viu? Ué? Rasgou Ai! Eu tô com o que essa calça rasgou Se tem que chegar lá Não pode rasgar não Quando eu tô sem calcinha A presença da Nielson Aqui nesse programa Cadê a Nielson? Meu Deus do céu Nielson é ansiosa Já está lá Já está lá Já foi o final De semana inteiro Minha sogra, é da amulete Que eu tô mostrando a cara Dando com as cadeiras Pra cima Toda desarrumada Mas é porque a gente já vai sair Olha, tá chegando o final de ano Por que você não fala Com a sua sogrinha Pra gente fazer uma festinha Um tarauque Um churrasco Peraí, peraí Eu tô meio urinando Vai mijar, amiga? Eu também, amiga Vai, Sakura Você só vive sem mijar Não fala uma coisa, amigo Devolve isso pro teu avô Não tá legal Devolve o chapéu pro teu avô Tá vendo que ele tá procurando Até a data de hoje E a roupa, né? Meu avô doido é do meu sogro Tudo bem que não véi É véi gostou dessas coisas Faço o quê? Fica esperando a minha mijar? Ah, vou ficar aqui Esperando a minha mijar agora Chegamos! Vamos embora, Jota! Que alegria! Nossa! Eu queria saber muito Tive essa alegria Que eu acordei de 6 da manhã Que eu sei que ia passar Na casa de 6 da manhã Não foi Eu tô aqui passando, querida É com o meu nome Repelente Vocês vão ver Um mosquito que parece Um tiranossauro rex Atacando a senha Fala outra que veio Com roupa da academia Não sabe nem por onde vai Ela tá preparada pra tudo, meu amor Que essa roupinha Dá pra fazer tudo, né, amiga? Dá pra passar, dá pra subir Dá pra... Eita! Se eu quiser me pendurar aqui Eu me penduro Só não vou agora Que pena, né? Não vai consigo Tá bom Acho melhor se se prepararem, viu? A primeira coisa que a gente vai fazer O que agora? É encontrar com o Nielson Encontrar com o Nielson Que é o maior mosquitão daqui Que suga! Suga não só o sangue Como nossas energias Eu achei que ele tinha desistido de vir A gente veio direto e deixou ele, não? Não, amiga Ele já está aqui Eu tinha essa esperança De que ele não ia vir Que a gente ia ficar sem ele Chegamos, bonito! Meu Deus! Cadê o Nielson? Cadê o Nielson? O que é? O que é o sorrível? Não, bota o bando Sobe! O que é o sorrível? Sobe! É o famoso banho de cuia Banho de cuia O pescoço cega fica verde Imagens raríssimas De Nielson tomando banho Finalmente Vamos tirar esse grude E no momento que eu olhei para a cachoeira Achando que eu ia ver muita beleza natural Realmente eu vi muita tristeza natural Quis logo aloprar Fiquei logo nua mesmo Mostrando meu corpo Não tenho vergonha do meu corpo Minha gente, vocês tem noção do que é ver Nielson pelado? Eu passei duas noites sem dormir Cala a boca! É difícil falar sobre isso Porque eu achei realmente que eu ia ter um dia de glória Que eu já venho para a TV todo dia de ônibus E eu não quero voltar mais nunca para cá Porque mesmo que ele não esteja Eu fico olhando aquilo o tempo inteiro na minha cabeça Fica voltando, fica voltando Eu fecho o olho, volta Eu vou do banheiro, volta É sofrimento, não ganho bem Queria deixar claro aqui para passar por isso Por tantos traumas e sofrimento Eu não tenho ver o trauma O trauma sou eu Meu Deus! É perturbador Isso Minha gente, bora começar de verdade Que estava muito calmo as coisas Vocês são o o o O o Vamos agora de verdade entrar na Ninho Bonito A gente está aí bonito, as cachoeira não fizeram nada de agora Vamos para, como é, cadê a adrenalina? 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 Pelo amor de Deus, chama ela! Adrenalina, o que é a adrenalina? Que para o coração acelerar, você fica com medo, se tremendo, cadê? Atua aqui, que é o que faz meu coração acelerar ficar com medo Misericórdia Então vamos conhecer os participantes agora O que é os participantes? É, é a gente mesmo, somos nós, é o que tem É, porque todo mundo cobrou para participar e não tinha verba, é sério, vamos quatro mesmo, entendeu? Então chama, chama os participantes Pois é, vamos conhecer um pouco melhor agora Galinha Wind Os participantes Do sítio arretado Galinha Wind, a vaca manda e o bojota E tu é o que bonito? A cobra O frango, o frango do reality BAT Olá Cris, osIDS, o Paulo com vocês? Meu nome se é José Antônio José Antônio Vou dizer außer idade não Isso não irei Vou não、 queridos Sou filho do mato E vim para ganhar E não, vim para comer Explain Vim para ficar deitado na rede e aproveitar o hotel Oh Meu nome é Amanda Neves, tenho trinta e um anos O j Japanese eu ainda não quis dizer Mas ele tem 37 Eu tenho a bexiga baixa e estou acostumada a fazer xixi em qualquer lugar Como vocês podem ver, eu estou ponta pra tudo Ai, ai, eu estou com a vidinha que eu pedi a Deus, viu? Quê? Está gravando? Meu nome é Wendy Azinho, eu tenho 25 anos e eu vim aqui pra curtir Ou pra jogar e eu vou dar meu sangue nesse programa Eu sou o Nido Badó, que tenho 26 anos e vou chegar nesse reality pra fechar Eu não vou dar paz a ninguém Uai!